Quem tem fé, a vida nunca tem fim Tem algum lugar pra relaxar Pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem o rio Quem tem fé, a vida nunca tem fim Tem algum lugar pra relaxar Pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem o rio Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Se você não aceita o mundo, eu te respeito Mesmo que eu seguiria atrás, caia em coragem Só que você sai em desvontagem Se você não tem fé, se você não tem fé Posso ter sua passagem de lucro antigo Pra te mostrar e provar que a vida é linda Duração frita, carente em qualquer motivo Em que mais boa de se viver Lúcia 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 Amém.